Solta o meu braço, solta o meu braço Ei, os dois, os dois, o juiz Os dois Chega pra lá F*** F*** Bate bem, bate bem, bate bem Muito bem Positivo, positivo, pensamento positivo, positivo, positivo Tu jogaste bem, jogaste bem, vamos ganhar Vamos Isso, isso Faz o gol, vamos, vamos, vamos Perdão Boa hora, pepão Obrigado 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 por tudo Obrigado Eu sou o Gustavo Machado e me sigam aqui pra mais dublagens, valeu Obrigado Obrigado